É isso aí pessoal, curte de leve, de leve, de leve esse pagode, ele não ter melodia. Mandei fazer um castelo de areia para abrigar nosso amor, minha sereia. Porém se a maré aumentar, as ondas tiver que levar, a gente se abriga na luz do luar. É assim que acontece porque amor não se mede fronteiras, tua essência é forte e a tua beleza não é brincadeira. É fim de navalha, fiel do castelo de areia na beira do mar, é barco, a vela que acende pra não naufragar. E aí, mandei fazer um castelo de areia para abrigar nosso amor, Minha sereia. Porém se a maré aumentar, as ondas tiver que levar, a gente se abriga na luz do luar. É assim que acontece porque amor não se mede fronteiras, tua essência é forte e a tua beleza não é brincadeira. É fim de navalha, fiel do castelo de areia na beira do mar, é barco, a vela que acende pra não naufragar. É fim de navalha, fiel do castelo de areia na beira do mar, é barco, a vela que acende pra não naufragar. É barco, a vela que acende pra não naufragar. Mandei fazer.